Olha só, pessoal, vocês sabem que a gente sempre apoia aqui também, né, a iniciativa da doutora Juliana, cardiologista, a campanha Antitabagismo, paradas pro sucesso. Vamos ver. E a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Você sabia que o narguile pode causar dependência química? Porque a fumaça inalada contém nicotina, a mais aditiva das drogas conhecidas. Meu nome é Kelly Gerage, escrevente no fórum da comarca de Piracicaba. Apoio o projeto Paradas pro Sucesso da cardiologista Juliana Previtale. É isso aí, gente. Parabéns a Juliana, todos os envolvidos, os apoiadores. É sim uma campanha importantíssima antitabagismo, né? A gente sabe que não é fácil pra você quebrar um vício, mas é possível, né? Inclusive a gente tem depoimentos aí importantes de pessoas que fumaram durante muitos anos e pararam, né? Se libertaram desse vício, não é mesmo?